Fala galera do canal RwAndroid, vocês tão bonzinhos? Bem galera, hoje eu vou ensinar a vocês a como alterar a System UI do seu Grand Prime, beleza? Lembrando que necessita de root e eu só testei no modelo 530H. E o que é System UI? É a tela de bloqueio e isso aqui. Vocês podem ver que o Grand Prime é verde com azul e agora tá branco e é um azul meio cinzento. Bem, vocês devem estar baixando a pasta que eu vou deixar aí embaixo, que é System UI do S7. E só isso. E instalar o root explorer, eu também vou deixar o link na descrição. Abrir o root explorer, vai vir assim, o root, e a outra vai vir em external USB, beleza? Só que aqui o meu tá em cartão USB, eu vou ensinar como alterar. Primeiro, deixam até System. E em System, vocês procuram a pasta PrevApp. PrevApp. Em PrevApp, vocês procurem a pasta System UI, tá aqui. Vocês vêm aqui, ó. E vêm nessas pastas aqui, ó. Copiar. Vêm no cartão SD. E dá um colar. Tem essa planilha aqui. Pronto, tá copiando. Depois disso, galera, vocês entrem na System UI S7 do Grand Prime. Vocês extraem a pasta primeiro. E vai tá aqui, ó. System UI APK. Vocês podem copiar. E na System UI original, vocês colam. Vai dar um erro. E vocês vêm aqui. Aperte. E vem nos três pontinhos. E tem aqui Permission ou Permissão, se o seu título é em português. Desmarca esses dois últimos. E dá um OK. Beleza? Em seguida, galera, vocês desliguem e liguem o celular, que eu recomendo. E vai tá mudado isso aqui, ó. Assiste no UI e a lockscreen do seu aparelho. Dá um joinha. Se inscreve. E vai tá mudando. E vai tá mudando. E vai tá mudando. Obrigado.